Quando procuramos uma ilha, é porque nos queremos perder. Porque desejamos mergulhar na natureza em estado selvagem e encontrar algo que a vida normalmente não nos proporciona. Algo novo, puro, autêntico e surpreendente. Que não se encontra em qualquer esquina. O Parque Nacional das Quirimbas, a norte de Moçambique, em Cabo Delgado, é uma extensão terrestre e marinha de 7.500 km², composta por 11 ilhas. A ilha do Ibo, onde a riqueza arquitetónica e cultural fazem dela uma referência para o turismo em todo o continente africano. São os montes de Taratibo, na região ocidental do parque. Cercados de árvores gigantescas que nos fazem perceber o quanto somos pequenos neste mundo. É poder tocar num golfinho nas águas de Quilália. E deixar-nos fascinar pelas texturas e cores vibrantes dos corais em melhor estado da África Austral. É perceber que a beleza muitas vezes está nos lugares mais escondidos. É tentar decifrar no olhar de uma mulher que nasceu nas Quirimbas as raízes do passado. Estar com as pessoas nos lugares que habitam no dia a dia. E perceber que somos todos irmãos. É uma aventura em que é suposto nos perdermos. Mas acabamos por encontrar uma parte de nós que nos completa. Bem-vindos à nossa casa. Parque Nacional das Quirimbas.